E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaz, tô trabalhando com vocês aí o vídeo sensacional de Apex onde eu vou tá mostrando pra vocês Vou tirar as dúvidas de muita gente que tá começando agora no jogo, tá baixando o outro jogo, não sabe, tá? E tem gente que já tá jogando e também não se ligou nessa parada aqui, então assiste o vídeo até o final Porque no final do vídeo a dica vai ser insana pra vocês não perderem tempo, tá galera? Perderem pontuação e ranqueada, beleza? Então segue a dica até o final, ó, bota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho Se vocês acham que o vídeo foi válido, vocês divulgam pra vocês amigos aí, beleza? Divulga no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, tá? Essa dica aqui é sensacional, tá rapaziada? É o seguinte, vamos lá o que interessa Cara, você quando baixa o jogo, você entra até aqui embaixo, uma opção de você colocar primeira pessoa ou terceira pessoa E a galera tem dificuldade na hora de mudar, beleza? Na hora de mudar Tá vendo aqui jogar e tá vendo aqui armazenamento? Aqui no meio, aqui vocês vão clicar ali no meio Que fica entre os dois, tá? Aí aqui tem o Moto Beto Royale, beleza? No Moto Beto Royale você consegue jogar em primeira e terceira pessoa, você consegue alterar dentro da partida Tá? Na ranqueada você já não consegue Aqui vai estar o pulo do gato que eu vou estar explicando pra vocês Multiplayer, beleza? Tá vendo aqui, ó, primeira, terceira, primeira, terceira Aí aqui tem o nível, aqui tem o treino, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, vou botar em primeira pessoa, vou botar em confirmar, tá? E vou entrar aqui no treino, beleza? No treino eu vou fazer essa mudança aqui, vocês vão ver que dá pra fazer essa mudança, tá? Dá pra fazer essa mudança aqui, eu vou estar mostrando pra vocês A diferença de primeira pessoa e a diferença de terceira pessoa, tá? E no final também vou dar a dica do que que eu acho, tá? Pra mim, tá? Pra mim o que que eu acho, ó Beleza? Show de bola Tá vendo aqui, ó, galera, ó Ó Ó, tá vendo? Aí dá pra ver as armas, ó Você vem pra cá, ó, você não tá vendo as armas, ó Tá sumindo Ó, vou botar aqui nessa daqui, ó Aqui, ó, tá vendo? Tem duas armas ali, beleza? Ó, vou subir, ó, sumiu uma Para renderizar, ó, tá vendo aí, ó? Ó, sumiu a outra, certo? Isso eu tô em primeira pessoa, beleza? Ó, uma Ó, uma tá aqui, ó, duas O que que eu vou fazer agora, galera? O que que eu vou fazer agora? Quando você tá em primeira pessoa aqui, ó, tá vendo? Ó, não aparece, beleza? Não aparece A... A terceira pessoa pra você trocar, certo? Beleza? Show de bola Vamos lá, vamos pegar aqui a... Cadê ela, galera? Ó, pegar aqui a... 301, beleza? Show de bola Ó, beleza? Show de bola, tá? Repara, galera, repara aqui embaixo Entre o velozes aqui Qualidade de imagem, sistema HD E o meu controle Que não aparece nada, tá, rapaziada? Então a gente vai pegar, vai sair aqui Vamos sair aqui, show de bola Tá? Vamos sair aqui, tá maneiro Eu tô botando disparo, mirar Porque o... O meu botão aqui tá ruim, tá? Aí não tá pegando legal, beleza? Agora se liga aqui, ó Modo treinamento Ó, modo treinamento Vou botar aqui em terceira pessoa Vou botar em confirmar, tá? E vou botar em jogar, beleza? Agora vocês vão ver O que que é isso aqui, tá? Agora vocês vão entender a mágica, tá? Vocês vão entender a mágica Mas assiste até o final Porque a dica aqui é louca, tá? Ó, rapaziada Ó, vamos descendo aqui, ó Ó Não renderizou ainda, beleza? Ó, pulamos Não renderizou, certo? Repara que a gente tá em terceira pessoa, certo? Aí, olha aqui embaixo aqui Que eu falei pra vocês, ó Entre o meu cursor aqui De movimentação E aquele bagulho escrito veloz Aqui embaixo, aqui em qualidade de imagem Tá vendo aí, ó? Primeira pessoa Terceira pessoa Primeira pessoa Terceira pessoa Tá vendo aí, ó? Vou voltar pra trás, tá? Ó, sumiu Primeiro, ó Ó Ó, vamos voltar pra trás aqui, ó Tá vendo aí que parou de renderizar A arma lá embaixo, ó A arma lá embaixo, ó Vamos em terceira pessoa Parou de renderizar, certo? Olha Em primeira pessoa Em primeira pessoa ele renderiza Tá vendo aí, ó? Come e volta Tá vendo? Então, primeira pessoa Tem uma renderização Melhor no mapa Tá? Primeira pessoa Tem uma renderização Melhor no mapa E você só consegue Fazer essa alteração, rapaziada Você só consegue Fazer essa alteração É... Pera aí Você só consegue Fazer essa alteração, ó Tá maneiro Trocar a arma aqui, ó O que acontece? Você só consegue Fazer essa alteração Primeira e terceira pessoa Quando você está Jogando de terceira pessoa Se você estiver Jogando de primeira pessoa Você não consegue trocar Isso vale nas partidas, tá, galera? Isso vale nas partidas Essa troca, tá? Ó Terceira Agora Tomou na primeira Terceira Primeira, entendeu? Isso vale nas partidas, tá? Vamos puxar a arma aqui Tá maneiro Ó Essa arma aqui Só vem no drop Cara, é muito sensacional, cara Ela é muito sensacional E olha o engraçado dela aqui, ó 6x 10x Olha isso Olha a diferença Cara, tá louco, moleque Tá louco, ó Toma Então, rapaziada Essa É uma das dicas Que eu tenho Pra vocês aí, tá? Eu, no final Vou falar pra vocês Qual que eu prefiro, tá? E agora Vem o pulo do gato Onde eu vou estar explicando pra vocês Como que realmente funciona aqui Pra vocês não perderem tempo Na ranqueada Você vem em modo de treino Você bota em partida ranqueada Tá, rapaziada? O que que acontece? Você tá vendo aqui que eu tô ferro Ó Ferro 4, né? Ferro 4 Algo no irmão romano, tá? Olha aqui, ó Minha pontuação aqui, ó 1.231 Certo, galera? 1.231 Na terceira pessoa Zero O que que tá acontecendo, rapaziada? A galera tá indo pro jogo De primeira pessoa Joga um pouquinho de primeira pessoa Joga das partidas de primeira pessoa Sobe a ranqueada ali Você quer ser de ranqueada Mas depois você vai experimentar A terceira pessoa Você vai Sobe O que que acontece? A ranqueada Ela diferencia A pontuação Se você entra com primeira pessoa Você só joga contra a primeira pessoa Seu ranque vai ser de primeira pessoa Terceira pessoa Seu ranque vai ser terceira pessoa Então Visão, galera Visão Você escolhe um modo de jogar E nele você segue Eu aconselho vocês jogarem de terceira pessoa Por quê? De terceira pessoa Lá Quando você entrar na partida Você consegue alterar pra primeira pessoa Então Você vai só concorrer No ranque de terceira pessoa Mas você pode ficar alternando Tá? E Primeira pessoa Você não consegue alternar E o seu ranque vai ser de primeira pessoa Então Essa é a dica que eu dou pra vocês Que vocês não perderem tempo na ranqueada Você que quer subir Pega essa visão São dois ranques Você vai ter que escolher um Tá? Então Se eu fosse vocês Eu escolhi a terceira pessoa Tá? Então Essa é a dica Eu espero que tenham gostado do vídeo Aí ó Bota aquele like Tamo junto Abração Ui Tchau Tchau Tchau